Obrigada, Luizy. Temos várias pautas para conversar com você, mas eu queria começar bem do início mesmo. A gente queria falar um pouquinho que desde março do ano passado a Bolsa acabou passando por uma crise gigante que a gente viviu, mas a gente viu também que acabou fechando o ano com um ganho de quase 3%. Esse movimento foi bom para quem seguiu a estratégia e conseguiu aproveitar ali as oportunidades. Agora, na sua opinião, você acha que quem não aproveitou, a gente sabe que tem muita gente interessada querendo entrar agora no mercado, você acha que essas pessoas vão ter que esperar ou ainda temos algumas brechas ali que o investidor pode se beneficiar ainda? Olha, Paula, dificilmente o mercado não deixa escapar alguma oportunidade. Sempre alguma ação ou algum setor acaba ficando para trás, seja qual for o motivo. Desde a última vez que a gente se falou, no final do ano, as opções foram cada vez mais se reduzindo. Mas a gente vê aí como um setor que acabou ficando bem atrasado, justamente por algumas ponderações políticas, influências políticas nas gestões das empresas, é justamente o setor de saneamento. Nesse momento, nós estamos parados, já são dois meses de abstinência, só observando o mercado, só observando onde que essa alta vai parar. Mas o investidor que desejar aportar, sim, ele ainda tem algumas poucas opções, o setor de saneamento é uma boa opção. No setor de seguros, a gente vê também a BB Seguridade como uma boa opção, abaixo dos R$29,00, pode ser uma boa oportunidade. Ela costuma anunciar dividendos agora em fevereiro, o Marco falou muito bem, estamos aí prestes a saber os resultados do quarto trimestre, do Consolidade de 2020. Então, pode ser aí uma boa oportunidade para o investidor.